Damn, son, this must be a Sphinx Exclusive Quem tu vai pedir socorro, nego? Olha o prato em tudo que eu vejo Medo de vir outra vez já só marque o aborto Não é toa, tu nome é o desejo Tudo que der nesse mundo eu queimo Se existisse a minha licença é a montanha De pop, não deixa stop Não nessa corda vai passando as horas Quer tentar escapar Filha da puta só fala de morte Quer tentar a sorte e tu não vai voltar Faço questão de fazer demora Tu não tem ideia do que tem na boca A cada falha bomba improvisada Droga pra tosse e tá só começando o dia É terrorismo e formato de barro Que eu faço meu mano ninguém te explica Fazer certeza vou explodir da cidade inteira Até nem escombro eu sou bravo Compramamento de guerra Aumenta a defesa já sabe quem vai te pegar Não adianta O futebol dá tempo de ter janta Já vou deixando avisado Procura a briga até dentro da ONU eu te acho I'm on the north side of Memphis You can come get this shootin' With that round top that you saw But my bitches saw From a righteous side Now I'm young and On push Out of my money like they fall On the forrest I hate You get nothing Malnutrition Cambodian Call the winning king And sneaker high like a dem story You ain't from the only You can get it quicker My niggas ride with that kind Tchau, tchau.